Olá, vamos iniciar a video tour desta casa duplex de dois dormitórios localizada em um condomínio fechado na rua Emílio Miranda, Vila da Penha estamos iniciando a video tour aqui pela sala essa é a porta que dá acesso ao imóvel aqui a escada onde vamos depois mostrar o segundo andar onde ficam os quartos e mais uma vez a visão desse ângulo de toda a sala ali é a cozinha americana, a área de serviço e aqui nós temos essas duas janelas que garantem uma ótima ventilação e que dão vista aqui para a área interna do complexo onde temos aqui um campo de futebol, parque infantil além da casa ficar em um condomínio esse condomínio fica localizado em uma rua que é fechada com cancela são três ruas que formam esse complexo aqui e tendo uma única entrada aqui pela Avenida Meridia o que faz com que seja um local muito tranquilo silencioso, bem arborizado aqui nós temos essa abertura aqui para a cozinha e antes, à esquerda, temos um lavabo aqui no primeiro andar o armário, a pia e o sanitário ok? aqui o acesso à cozinha que também é muito bem arejada, muito bem ventilada a pia com o armário em alumínio embaixo a janela que dá aqui para a área de serviço e mais uma vez desse ângulo a visão da cozinha e sala aqui o interfone e a porta em alumínio que dá acesso à área de serviço a área de serviço tem aqui o tanque ao lado o local para colocação da máquina de lavar já com a tubulação hidráulica e elétrica e ainda tem essa parte aqui que é aberta e ali em cima é o segundo andar que eu vou mostrar em seguida a vocês ok? bom, inclusive aqui temos também esse todo retrátil, tá? bom, agora vamos voltar aqui à sala e vamos acessar ao segundo cômodo uma escada larga aqui no segundo andar temos o urral dos quartos e aqui em frente o quarto número 1 pintura, piso, imóvel encontra-se em perfeito estado pronto para morar aqui já tem local para colocação do ar condicionado com a tomada ao lado e mais uma vez desse ângulo o quarto 1 esse quarto tem uma janela também voltada aqui para o complexo onde vocês podem ver mais uma vez ali o campo de grama sintética, o parquinho é um local muito tranquilo saindo aqui do quarto 1 na esquerda temos o quarto 2 no mesmo padrão piso, pintura aqui também já tem um local para colocação do ar com a tomada aqui ao lado e desse ângulo aqui o quarto número 2 também com pintura nova e a janela também voltada aqui para a área interna vocês podem observar aí no áudio o silêncio do local, a tranquilidade saindo aqui do quarto 2 temos aqui o banheiro o banheiro possui aqui a pia um armário aqui em cima, sanitário box em vidro ok? e agora vamos voltar ao primeiro piso aqui e a visão aqui geral da sala e assim vamos encerrando a videotour maiores detalhes basta clicar no link abaixo muito obrigado